E aí meus pimpolhos, beleza? Vamos conversar um pouquinho aqui sobre os malefícios do leite. Sim, os malefícios. Por quê? Porque ninguém é bezerro, caramba, para ficar tomando leite toda hora. Você é bezerro? Nasceu de vaca? Somos seres humanos, meu Deus do céu! Então, por que você vai tomar leite toda hora? Antes da gente conversar isso, gente, vamos fortalecer o canal, fortalecer o trabalho deixando o like e o joinha aqui no vídeo. Também se inscrevendo no canal, gente, porque vocês estão carecas de saber que essas atitudes me ajudam em muito a crescer aqui o canal do YouTube. O YouTube entende que os vídeos são bons, o canal é bom de relevância. Quando tem bastante joinha e likes, inscritos, comentários, então joga um comentário aí, nem que seja um virgulazinho que você ajuda bastante. No teu pagamento pelo vídeo, é o comentário e o like, fechou? E a inscrição? Sem mais delongas, vamos lá. Leite. Galera, para começar, o leite é um alimento inflamatório. Como eu falei aqui na introdução desse vídeo, você não é bezerrinho, não nasceu de vaca, para estar familiarizado, teu corpo familiarizado com o produto leite, produto lácteo. Assim são os laticínios também. Muita gente relata que se sente empantufado, não sei se você conhece esse termo aí, mas enfim, se sente cheio, saciado demais, até a comida querendo voltar. Quando come queijos, quando toma iogurte, o próprio leite, então são os laticínios. Então você não é bezerro, começa daí. Então é um produto de origem animal, é um produto ali que é da vaca, que está entrando em contato com o corpo ali dos seres humanos. Antes que você venha, ah, mas a carne é de vaca também. Ah, mas... Aliás, uma coisa chata, a gente fica batendo de frente, não sabe porra nenhuma. Então estuda antes para depois vir bater de frente, né gente? Pelo amor de Deus, vir bater de frente. Então, estamos falando do leite, não de proteína animal, tá certo? Então o leite, ele é da vaca, você é ser humano, você é humano, meu Deus. Então, são espécies diferentes que não casam, né gente? Você não é bezerro. Então, é um alimento inflamatório. O leite materno, materno, é o alimento mais completo que nós temos. Mas o leite materno, não o leite da vaca, a não ser que você seja bezerro, caralho. Já falei de novo? Morro de rir com essa analogia, meu Deus do céu. Mas é isso mesmo, entendeu? Então é um alimento inflamatório. Começa daí. O leite de vaca é um alimento inflamatório. Ainda mais esses alimentos, esses leites, perdão, de caixa, de saquinhos, tudo... Gente, pelo amor de Deus. Já teve aqui no Brasil casos até, há um tempo atrás, em que foi encontrado solda cáustica dentro do leite. Outros produtos que não tem nada a ver com o leite dentro do leite. Então, o Brasil é um festival de falcatruas, é um festival de coisas ilegais, meu Deus do céu. Ô, país abençoado. Então, o leite. Ele é um alimento inflamatório, como eu já te falei. E também tem uma questão muito importante aí, gente. Qual é o açúcar do leite? A lactose. A lactose é o açúcar do leite, assim como a frutose. É o açúcar da fruta. Tá certo? Então, você tem que reduzir os carboidratos se você quiser emagrecer. Como que você vai botar leite na tua dieta, que é um alimento inflamatório e cheio de carboidrato? Gente, vamos passar a olhar a tabela nutricional com mais frequência. E aí você entende as coisas. De novo, quer encaixar o leite? Você é apaixonado por leite? Eu adoro um Nescau, gente. Não fazendo propaganda do Nescau, mas eu adoro uma chocolatada. Eu adoro uma chocolatada. Amo. Então, você quer tomar o teu leite uma vez por semana, ali no final de semana, no dia que você fizer a refeição livre? Ok, gente. Você não pode trazer isso para o teu dia a dia. Você tá entendendo? Exatamente porque é um alimento inflamatório cheio de carboidrato. Se você quiser secar, você vai ficar tomando leite, cara? Tem alternativas, como leite de coco, que é gordura, gordura boa. Tem alternativas como o creme de leite, que ele tem gordura. Gordura boa, tudo bem, é derivado do leite. Mas vamos olhar lá, no creme de leite, ele não tem o açúcar do leite, que é a lactose. A maioria é quase zero carboidrato. E existem marcas que são zero carboidrato. Então, o creme de leite é uma excelente alternativa para você substituir o leite. Faz o teu café a partir de agora com o creme de leite. Bota o café, fica uma delícia. Dos deuses. Então, eu adoro, adoto na minha dieta. Principalmente quando eu estou em dieta cetogênica, que é onde eu tenho 75% das calorias ali em gorduras e apenas 5% em carboidratos. Restringe bastante os carboidratos. Então, gente, o açúcar do leite é a lactose. Então, para uma dieta de secar, a gente fala, ah, dieta! Dieta não é para secar, não. Dieta é dieta de engorda, né, gente? Dieta de ganhar massa. O nome dieta, existem vários objetivos. Então, para a dieta de secar, emagrecer, perder gordura, barriga tanquinha, a porra toda, você tem que restringir os carboidratos. Exatamente o que eu já falei aqui no canal, não existe emagrecimento com a presença do carboidrato em abundância. Não existe por causa dos níveis de insulina. Você tem que manter os níveis de insulina baixos. O insulina é o hormônio que vem para combater, para digerir, para metabolizar o açúcar. Que é o carboidrato e açúcar, entenda como a mesma coisa, o carboidrato se converte em açúcar, nível estomacal. Então, entenda como a mesma coisa. Então, você tem que manter os níveis insulínicos, de insulina baixos, para poder favorecer o teu emagrecimento. Aliás, a insulina é a chave, gente. É a chave, tanto do emagrecimento, quanto do ganho de massa muscular, ganho de peso. Fazendo o link para o ganho de peso, o ganho de massa muscular, se você treinar para isso, ajustar tudo para isso, você pode usar o leite. Por quê? Porque tem carboidrato. Então, para você ganhar massa e ganhar peso, você tem que manter os níveis insulínicos mais altos. Então, a insulina é a chave. Estuda sobre a insulina para entender como é que as coisas funcionam. Fechado? Então, você quer encaixar o leite? Como eu encaixo o leite quando eu quero ganhar massa muscular, quando eu quero... Estou em um projeto de ganhar peso, para ganhar massa muscular. O objetivo é sempre ganhar de músculos. Eu encaixo o leite ali muitas vezes, gente. Ou então, eu jogo na minha refeição livre. Porque eu gosto de um achocolatado, como eu já falei. No café da manhã, eu adoro achocolatado. Nossa, eu acho uma delícia. Já me conta aí nos comentários se você gosta ou se você não gosta. Então, antes, para finalizar esse vídeo e não ficar muito longo, antes que venha um chatinho de Platão aí e dizer... Ah, para secar também dá certo, porque é só encaixar nas calorias que você tem direito no dia. Beleza, queridão? A chave, além da insulina, do controle da insulina, é você estar em déficit calórico. É você consumir, para emagrecer, falando. Consumir menos calorias do que o teu corpo precisa. É a chave também. Essas duas chaves, principalmente a insulina. E você, obviamente, consumir menos calorias do que o teu corpo precisa para se manter, para manter o peso em um dia, por exemplo. Então, se você encaixar o leite no teu déficit calórico, o nome disso é déficit calórico, o nome disso, você vai conseguir emagrecer mais vagarosamente, mas vai conseguir emagrecer. Então, se você tem uma certa pressa, todo mundo quer emagrecer em um mês, dois meses, os meus projetos são pautados em três meses, então não é tanto tempo assim, você precisa restringir as coisas. Você vai emagrecer com a presença do leite, mas vai ser, se você encaixar em déficit calórico, no déficit calórico, mas vai ser muito mais devagar o teu resultado, gente. Então, é um alimento inflamatório com carboidrato, ele vai ser encaixado aí, se você quiser, numa dieta para ganho de peso, ganho de massa muscular, porque tem carboidratos e proteínas, que é o que a gente quer para o ganho de massa muscular, é uma dieta rica em carboidratos e proteínas. Dieta de secar, gente, é um tiro no pé, pelo amor de Deus, mesmo encaixando em déficit calórico. Retira a porra do leite da tua dieta, caramba! Retira a porra do leite da tua dieta! Dieta, se você quiser emagrecer. Já já eu vou entrar num projeto aí, que é o Exlin Diet. Gente, para finalizar esse vídeo, conheça o Exlin Diet. Se você quer emagrecer, além de tirar o leite, encaixa o Exlin nos teus dias, que é o super termogênico. O que é o termogênico? Que vai te facilitar a perda da gordura, da pochete, a perda do excesso de peso. Quer emagrecer? Usa o Exlin. E quer me ajudar aqui no YouTube, ajudar o meu trabalho? Usa o meu cupom de desconto, o AdontoFit, você vai ganhar 10% de desconto. Ajuda o meu trabalho e vai finalmente emagrecer. Está passando aqui os resultados que eu já obtive com o Exlin. Então, gente, é dos deuses. E outros resultados também, que a galera está tendo, são centenas de pessoas que estão sendo ajudadas com o Exlin. Não deixe de usar, você vai se apaixonar. Me conta nos comentários se você usa leite no teu dia a dia. E se te dá algum colateral assim, gente, algum inchaço, se você se sente inchado assim, disposto, eu me sinto, gente. Quando eu tomo, quando eu tomo, é... E o pior que eu adoro sorvete, gente. Já me conta aí nos comentários essa questão. Não esquece de fortalecer o like aí no vídeo, de se inscrever no canal, como eu sempre peço. Um grande abraço e tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri